Olha o encontro que não estava na agenda, mas era esperado, realmente aconteceu. O Papa Francisco se encontrou em Havana com o líder cubano Fidel Castro. Trocaram presentes e gentilezas. Fidel elogiou o Papa por sua capacidade de comunicação com todas as camadas sociais e seu compromisso pelo bem da humanidade. Por sua vez, Francisco agradeceu a Cuba por contribuir pela paz em um mundo saturado de ódio e agressões. Hoje o Papa seguiu para a cidade de Holguin, onde celebrou a segunda missa em solo cubano. Holguin é a terra natal dos irmãos Fidel e Raul Castro, em um dos centros mais antigos do cristianismo em Cuba. A missa foi realizada na Praça da Revolução Calixto Garcia, com cerca de 150 mil pessoas. Ontem, depois da missa celebrada na Praça da Revolução, na capital Havana, o Papa Francisco visitou o ex-presidente Fidel Castro, que está com 89 anos. O encontro informal de 40 minutos na presença da esposa, filhos e netos de Fidel foi a portas fechadas e não estava prevista na agenda oficial do Papa argentino. A conversa foi sobre temas da atualidade internacional, como os danos ao meio ambiente. Castro entregou a Francisco o livro Fidel e a Religião, escrito pelo brasileiro Frei Beto. Já o Papa presenteou o líder cubano com livros religiosos e um CD sobre a obra do padre italiano Alessandro Pronzato, que lecionou na escola jesuíta, onde Fidel estudou há mais de 70 anos. O pontífice também se encontrou no domingo com o presidente Raul Castro, no Palácio da Revolução de Havana.